Bom, telespectadores, nós estamos na principal feira de turismo do nosso país. Todos vocês conhecem a marca CVC. CVC é a marca que faz o turista, que faz o turismo brasileiro se movimentar há muitos anos atrás. Foi uma ideia inubitavelmente inédita pelo Guilherme Paulo Zilvaldo e Patriani. Hoje a CVC é a principal operadora firme e forte. Roberto, há quantos anos a CVC foi fundada? Bom, a CVC desde 1972, estamos falando já há 42 anos de atividade, é muito legal. E é muito legal também poder participar, eu participando nos últimos 21 anos, eu fico muito feliz. 50% da história da CVC também contribuindo de alguma forma. Bom, o Roberto começou pequenininho, né? E é lá na CVC trabalhando. E a CVC, Roberto, é benchmarking. Porque hoje o Workshop CVC é uma referência, é uma feira não desmerecendo a BAV, a própria WTM, outras grandes feiras de turismo. E até as próprias operadoras resolveram fazer feiras semelhantes a você e outros concorrentes, né? É verdade, cada feira tem o seu objetivo, cada feira tem o seu modelo e tem o seu charme, tem a sua forma de atuar. A nossa preocupação aqui no Workshop CVC é fazer uma feira sempre muito alegre, muito descontraída, porque vender lazer é isso, né? A gente precisa ter um ambiente em que o agente de viagem consiga se relacionar bem com o fornecedor dele. Esse é o objetivo nosso aqui, né? Fazer uma feira de conteúdo, fazer um evento onde seja possível conhecer cada vez melhor o produto que o agente de viagem leva para o cliente. E garantir que o cliente tem as melhores férias. Uma coisa que eu sempre comento, férias é assim, é diferente de um produto, você não pode errar. Você não pode ter assistência técnica, porque assistência técnica em férias significa só viajar de novo o ano que vem, não pode errar. Então a gente tem que conhecer muito bem aquilo que vende, tem que conhecer muito bem o produto, como opera, para onde vai, como vai. E esse é o objetivo dessa feira aqui, gerar conhecimento, gerar relacionamento. Roberto, eu costumo dizer que a CVC é referência na hora de viajar, tanto no mercado interno de turismo como para fora do Brasil. A CVC a gente sente tranquilo, a gente compra um produto, a gente sabe como é que a gente vai ser atendido, como é que a gente vai embarcar no avião, como é que a gente vai retornar da viagem. Todos os momentos que às vezes algumas operadoras e até agências de viagem esquecem do passageiro. A pergunta que eu me faço muito, Roberto, é como é que vocês identificam o melhor prestador de serviço, seja em Dubai, no Egito, na Índia, em Sumatra, na Austrália, enfim. Porque quando a gente sai do Brasil, eu viajo muito, eu ouço falar assim, a CVC, a CVC. Então você imagina o orgulho de nós brasileiros ouvirmos o nome de uma empresa brasileira fora do nosso país. E é vocês que fazem essa referência. Então a CVC e Seleção Brasileira de Futebol estão juntos. Eu estou jogando com a amarelinha aqui. A preocupação, talvez, é sempre de ter uma boa assistência ao cliente. O nosso conceito é de prestar assistência. Isso não significa necessariamente viajar com guia, viajar com ônibus. A gente tem também. Para aquele cliente que quer uma viagem completa, organizada, aquele que não quer se preocupar com nada, quer alguém cuidando, motorista, tudo mais. São pacotes perfeitos, muito bem planejados. Mas também tem aquele cliente que quer montar a sua viagem. Individual. Individual, quero eu fazer o meu horário, quero ir para onde eu vou, tudo. Também compra com a gente. E aí, eventualmente, se precisar de alguma assistência, vai contratar e a gente está ali preparado para dar essa assistência. E como identificar esse bom prestador de serviço? Então aí é muito tempo de experiência, muito trabalho de campo, investimento pesado da companhia nisso. Quer dizer, não é investimento só no fronte de vendas. Também é investimento em pesquisa, em formatar bem os pacotes. Isso daí demanda tempo e demanda viagens, demanda pessoas qualificadas para identificar quem são esses bons prestadores de serviço. Então você tem que ter um bom investimento em marketing, mas também tem que ter um bom investimento na concepção do produto. Um bom investimento em lojas, em shoppings, mas também um bom investimento em operacional. Isso é fundamental. Isso acaba criando uma licitação, uma ciumeira danada para ser fornecedor local de receptivo da CVC. Você imagina um cara no Egito, um cara na Austrália, que quer ter uma marca de quantos milhões de passageiros. Vocês sabem quantos passageiros a CVC levou a viajar no mundo, para fora e aqui no Brasil? É, o ano passado foram 4 milhões, números redondos, 4 milhões de passageiros. É bastante gente, é uma operação de uns bons milhares de passageiros todos os dias. Fazendo um bom relacionamento com todas as companhias aéreas, todos os receptivos, os translados. Isso é o resultado de um trabalho muito sério de uma equipe que se chama CVC. Guilherme Paulos e Walter Patriani são todos os nossos ídolos, porque eles são ídolos meus, né? São pessoas que a gente admira, quem trabalha. Agora também o Falco chegando e somando a uma equipe também, um time maravilhoso de comando. E a gente também se sente muito orgulhoso de fazer parte desse time. E com um grande fundo de investimento que resolveu investir aqui no país. E eles já viram mais na frente do que nós mesmos brasileiros, daquilo que é o potencial do turismo aqui no país. É incrível, né? É isso aí, é um setor muito bom de trabalhar e todo mundo gosta, né? Quem não gosta de viajar, quem não sonha com uma boa viagem de férias e é bom demais. O nosso país é lindo, é maravilhoso, tem muita coisa. Tem praia, tem montanha, tem interior, tem tudo. Tem termas, tudo que você imagina. E o mundo também é maravilhoso, né? Pensou em viagem? Pensou em CVC? Se você quiser ser um representante, um franqueado na sua cidade, no seu estádio, acesse www.cvc.com.br. Roberto Vertemati, esse mais jovem diretor de rede de varejo. Eu falo para o Rossi, para o Marcelo, que agora é o nosso diretor, a cada ano vocês rejuvenescem. É isso aí, acho que é a vantagem de trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Isso é muito bom.